Olá a todos e todas e bem-vindos ao 11º episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de atenção Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza nas plataformas YouTube e Spotify podcast e secretários literários, culturais, das áreas conexas das humanidades. A atenção ao posicionário informado digital acessa o conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de três décadas do projeto. No 11º episódio do nosso podcast, conversaremos sobre as muitas facetas da obra de José de Alencar, a faceta de cronista. Em início de carreira, o cearense José de Alencar militou na crônica da imprensa do Rio de Janeiro, aspecto que permanece sendo dos menos estudados em sua obra. Além de laboratório para sua escrita ficcional, Alencar adentra diferentes temas desse período, que vão da política à sociedade e cultura brasileiras, sem deixar de lado o aspecto polêmico que seria constante em sua vida intelectual. E para falar sobre o assunto, nós convidamos Renato Barros de Castro, mestre em letras pela Universidade Federal do Ceará e doutorando em letras e literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Renato Barros é ainda autor do livro José de Alencar, Entre o Jornalismo e a Ficção, recém publicado pela editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Primeiramente, Renato, eu gostaria que você nos falasse um pouco acerca de sua pesquisa, que resultou num livro recém publicado, José de Alencar, Entre o Jornalismo e a Ficção. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os que acompanham os Encontros Literários Moreira Campos, que já são uma tradição da nossa vida cultural fortalecense. Olha, antes de tudo, é um prazer participar desse encontro e agradeço também o interesse pelo nosso José de Alencar, que é um autor muito representativo da cultura brasileira e repleto de facetas. Como tenho formação em jornalismo, inclusive minha monografia resultou em um livro sobre o Lustosa da Costa, que foi um dos nossos maiores representantes, tanto na literatura quanto no jornalismo aqui no Ceará, eu gostaria de estudar um autor por quem, inclusive, tínhamos grande admiração, que é o Onorreda Balzac, que é autor da Comédia Humana. Depois de cursar disciplinas de teoria literária na UFC, tanto com o professor Marcelo Pelódio em 2008, como com a professora Irenísia Oliveira em 2016, mais ou menos, em torno de 2016, eu decidi seguir as indicações de ambos, que era melhor me focar somente no Alencar, pois tanto o autor de Irassema quanto o Balzac possuem obras muito vastas. Só o Balzac, por exemplo, possui mais de 88 títulos, enquanto o Alencar possui uma obra influenciada pelo mestre francês e, igualmente, digamos, profusa e cheia de nuances. Então, o professor Pelódio me sugeriu estudar as crônicas porque, com a minha formação de jornalista e já tendo publicado uma obra sobre um autor que transitava entre o jornalismo e a ficção, como o Lustosa da Costa, eu tinha boas chances de desenvolver um trabalho nesse sentido. Além de as crônicas, segundo Pelódio, correspondiam a uma parte ainda pouco estudada na obra do Alencar. E, assim, desse modo eu fui pesquisando e vendo que ele tinha razão e, ao mesmo tempo, fui me interessando muito pelo universo da crônica Alencarina, pois eu percebi de imediato que elas apresentavam um Alencar totalmente diferente daquele que eu sempre tinha acostumado a ouvir falar. Desse modo, fui fazer pesquisas no Rio de Janeiro, onde contei com o apoio do professor Marcos Vinícius Nogueira Soares, da UERJ, que me ajudou bastante em relação ao universo da crônica oitocentista no Brasil, tanto com dicas bibliográficas como por meio de obras produzidas por ele mesmo, como é o caso de A Crônica Brasileira do Século XIX, uma breve história, da editora E-Realizações, que foi um dos muitos guias, dos bons guias, inclusive, na minha pesquisa nesse universo da crônica oitocentista no Brasil. Bom, além dessa pesquisa inicial, uma hipótese que tomei como ponto de partida foi a de que Alencar teria se utilizado desse espaço no jornal para desenvolver seus romances, pois havia muitos temas em comum entre ambos. Porém, eu confesso que fiquei surpreso em ir descobrindo que os primeiros romances dele, os primeiros romances, que são Cinco Minutos e A Vilvinha, eram, na verdade, uma espécie de desdobramento da atividade do autor na imprensa, e a tal ponto que há uma convergência tanto de temas nas crônicas como nos romances, e até mais do que isso, é possível perceber nas crônicas verdadeiras paráfrases de textos que Alencar tinha escrito, ou melhor, é possível perceber nos romances verdadeiras paráfrases de textos que, anteriormente, Alencar já tinha publicado nas crônicas. Então, foi bem curioso perceber, assim, essa ligação tão direta entre os romances de estreia do autor e aqueles romances que ele iria lançar, né, antes de se consagrar como autor de obras como Guarani, né, Irassema, e eu queria dar só um exemplo dessa convergência temática, né, que tem uma determinada crônica do Alencar, no jornal Correio Mercantil, em que ele fala ter recebido uma carta anônima quando estava indo ao teatro. Ele estava indo ao teatro e fala que recebeu uma carta anônima e daí ele pergunta ao leitor se estava sendo vítima de uma brincadeira, né, de um xiste, de um engodo, e já no enredo de cinco minutos, que é o romance de estreia dele, a trama gira justamente em torno de trocas de cartas, né, de uma mulher, vindas de uma mulher desconhecida. e tem o teatro como um de seus principais cenários. É bom a gente lembrar que naquela época o teatro era o grande meio de entretenimento, né, então, assim, se hoje a gente tem a TV, a internet, o cinema, naquela época era o teatro e era restrito, né, assim, a uma determinada parte da população ou classe social, enfim, a gente percebe, né, que na crônica ele já começava a esboçar um trabalho como ficcionista. E esse mesmo espaço que ele utiliza para escrever seus folhetins, contando os principais eventos semanais do Império, fazendo uma espécie de coluna social, né, logo em seguida ele passa a fazer crônicas sobre esses mesmos eventos a que ele tinha que comparecer para poder falar no jornal, né, e ele foi utilizando, assim, uma linguagem com um lirismo que não deixa nada a dever a páginas de romances que ele viria a escrever, né, e que, inclusive, ele passou a publicar nesse mesmo espaço o que chamou de romancetes, que são, na verdade, aquilo que se convencionou chamar de romance folhetim. O romance folhetim, como a gente sabe, nada mais é do que a produção fatiada de romance, né, digamos, ele publicava uma primeira parte de cinco minutos, terminava em suspense, e daí, aquele suspense já fisgava o leitor que era levado a comprar a edição da semana seguinte, onde ia ter a continuação do romance, né, então aquilo ali também era uma forma de, assim, capturar não só a atenção do leitor, mas também tinha, para os diretores dos jornais, né, tinha um interesse econômico em manter ali o leitor vinculado, vinculado a comprar, né, a ideia de comprar o jornal, né, então, assim, essa ideia, inclusive, foi uma ideia que surgiu na França, né, e praticamente em pouco tempo chegou ao Brasil e se espalhou, assim, pela imprensa de um modo geral, e só para explicar o melhor o que é o folhetim, que na verdade tem uma série de conceitos sinônimos, né, a gente pode explicar, assim, basicamente como você pega uma página de jornal e na parte central e superior ela trataria, digamos, de eventos, assim, sérios, de notícias sérias sobre economia, política, né, e embaixo havia um traço horizontal separando ali geograficamente naquela página o folhetim que vinha na parte inferior e as notícias mais sérias que vinham na parte superior, então o folhetim era mais voltado, assim, inicialmente para o entretenimento, então o Alencar começou basicamente assim, como uma espécie de colunista social, ele ia escrever sobre os eventos da cidade, do Rio de Janeiro e isso também causava um certo desconforto nele porque, segundo os seus biógrafos, ele tinha uma personalidade muito retraída e daí ele se sentia obrigado a ir nos locais visitar os eventos sociais para poder falar, né, aconteceu tal evento, tal dia aconteceu a inauguração do novo retrato do Imperador, aconteceu o baile no Cassino Fluminense, então assim, ele ia falando sobre os eventos da cidade até que ele passou a... isso não demorou muito, isso foi já, eu diria que foram uma coisa quase concomitante, ao mesmo tempo que ele falava sobre os eventos da cidade, ele já ia inserindo um certo lirismo no que ele ia contando. e só para encerrar essa parte, eu diria que o melhor exemplo está na crônica em que ele fala sobre o último sermão do Frei Francisco de Monte Alverne, que foi um dos precursores do romantismo no Brasil, tido como uma das influências dos jovens que, digamos, desenvolveram essa estética, quem fala muito disso é o nosso Antônio Cândido na formação da literatura brasileira. Então, esse frade, ele estava cego e ele estava há quase uma década recluso num mosteiro e o imperador queria que ele, Monte Alverne, declamasse um último sermão do púlpito da Capela Imperial, que para quem não conhece bem o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro fica ali bem pertinho da Praça 15, Praça 15 de novembro. Então, o que acontece? O imperador mandou várias pessoas para fazer essa solicitação ao Monte Alverne, mas ele sempre se negou, porque ele estava recluso, ele tinha se isolado da sociedade há muitos anos e daí que, como ninguém conseguia convencê-lo, o imperador em pessoa foi até a cela do mosteiro onde estava o Monte Alverne e o convidou para participar desse grande evento que seria uma missa em que ele iria proferir um último sermão. E daí que o Monte Alverne diante do pedido do próprio imperador em pessoa aceitou o pedido e foi à Capela Imperial proferir esse último sermão que acabou se tornando no maior evento do Rio de Janeiro de sua época. Eu acredito, se eu não me engano, isso aconteceu por volta do ano de 1854. Então, no banco da igreja estava o Alencar, ele estava lá como folhetinista e ele estava lá para assistir ao evento e comentar sobre o evento na sua coluna de jornal que se chamava Ao Correr da Pena. Então, o que acontece? Também é legal a gente mencionar que muitos professores de colégios tradicionais do Rio de Janeiro costumavam levar os alunos para assistir as pregações do Monte Alverne. Professores de oratória levavam os alunos para assistir, para ouvir o Monte Alverne falando porque era uma espécie de aula, era uma espécie de aula viva, a forma como ele se expressava como ele a eloquência com a qual ele ele se ele ele falava ele se enfim os gestos dele eram muito assim marcantes e juntando tudo isso gestual a fala a eloquência a forma como com que ele mostrava apresentava e encadeava as ideias tudo isso servia como uma aula para os alunos então mais uma vez nesse último sermão os alunos estavam lá também de muitos professores de oratória estavam lá para presenciar e assistir e como eu me referi agora há pouco foi o grande acontecimento do Rio de Janeiro daquela época e o Alencar como folhetinista ele fez uma de suas melhores crônicas sobre esse tema e eu diria que é um dos pontos altos de todas as crônicas que ele escreveu que tem na verdade tem crônicas assim que não devem nada como eu falei lá no início não deixam nada a dever ao ao trabalho dele como romancista a páginas de romance e essa crônica especialmente é uma das que assim a veia literária a verba literária dele fica mais evidente e Renato quais foram as possíveis surpresas aquela coisa da pesquisa mesmo que a gente sempre encontra alguma coisa diferente que foram encontradas nesse decorrer da sua pesquisa dos seus estudos como é que foi? Bom toda pesquisa como a gente sabe é cheia de surpresas a gente parte de uma hipótese e nunca sabe o que vai encontrar e nem sabe se a gente vai confirmar aquela hipótese ou se a gente vai descobrir outra coisa diferente do ponto de partida mas enfim falando sobre as surpresas dessa pesquisa especificamente eu diria que assim o Alencar é um autor prismático e mostrar um dos lados um desses lados prismáticos dele que é justamente o Alencar folhetinista foi o objetivo da minha pesquisa que me exigiu a aventura de mergulhar nos periódicos da imprensa do Rio de Janeiro do século XIX e trouxe algumas como falei surpresas resultando no livro que a editora da PUC está lançando essa semana cujo título é José de Alencar entre o jornalismo e a ficção bom entre elas eu destacaria que está o fato de a gente descobrir nessa pesquisa um Alencar totalmente diferente daquele que ficou cristalizado pela crítica e até mesmo pelos leitores que é a visão de um autor ligado à estética do romantismo e também ligado às classes digamos poderosas as classes aristocráticas enfim um autor ligado ao poder vale até lembrar aqui a gente lendo as cartas do Mário de Andrade para o Fernando Sabino o Fernando o Mário de Andrade na época o Fernando Sabino era um escritor iniciante e o Fernando Sabino perguntava dicas trocava cartas com o Mário de Andrade pedindo dicas sobre a vida de escritor sobre o que era ser escritor e o Mário de Andrade dava algumas respostas assim meio duras mas bem realistas a respeito disso e ele falava o seguinte olha não se iluda existem dois lados o lado das pessoas conformistas que vão ficar do lado do poder e o lado das pessoas não conformistas que vão se chocar de algum modo contra o poder e aí ele diz mais ou menos isso não estou fazendo uma citação direta não ele diz mais ou menos isso mas o mais importante é que ele deixa bem claro para o Fernando Sabino que é quando ele fala o seguinte não se iluda de um dos lados você há de estar então no caso do Alencar que nós estamos falando aqui a gente está falando de um autor assim que tinha 27 anos e estava começando a carreira né ele era muito ousado ao mesmo tempo que era muito tímido também era muito ousado muito atrevido também e enfim voltando a questão das surpresas como eu estava falando é justamente isso descobri um Alencar diferente daquele Alencar ligado ao romantismo e a descoberta assim desse Alencar mais realista mais perto das camadas mais pobres da sociedade porque como falei agora há pouco ele era obrigado a visitar salões bailes lugares da sociedade carioca de um modo geral para poder falar nas suas crônicas só que ele não ele não se resumia a esses lugares ele também fazia alguns passeios assim para lugares onde a população mais pobre vivia né a gente nota pelas crônicas que ele também tinha essa preocupação com a população menos favorecida ele não se restringia aos salões né aristocráticos então assim por exemplo no romance a vilvinha ele vai falar justamente é das pessoas ali que viviam nos bairros da misericórdia da prainha né que eram bairros mais pobres e ele fala de assim tabernas locandas assim bem lugares assim bem não diria do submundo mas do mundo assim ligado às classes operárias ou ligado até mesmo assim a pessoas que que viviam na rua em condições assim bem deficitárias mesmo pessoas assim desamparadas pelo governo né pelo império né enfim e pela sociedade de um modo geral então além dessa dessa questão essa questão de ele se importar né pela vida dos menos favorecidos a gente se depara com uma visão assim de um autor que se interessa por mostrar as dificuldades das populações pobres né chegando a reclamar dos preços dos alimentos criticando os poderosos os governantes e tem até um ponto bem polêmico que ele afirma até mesmo que a população deveria ter um acesso assim ao poder judiciário sem precisar pagar pelos serviços né no sentido de que digamos que o poder judiciário não deveria receber custas do governo e que quem precisasse deveria pagar pelo serviço e quem não tivesse condições que tivesse acesso ao serviço então assim é uma opinião assim bem polêmica né assim ele como falei agora há pouco tinha em torno de 27 anos e era muito ousado tinha opiniões convicções muito firmes assim e alguma delas inclusive ele teve de rever como é o caso lamentavelmente da do posicionamento dele sobre a escravidão porque segundo ele nessa época de cronista folhetinista ele se mostrou a favor da abolição da escravatura mas posteriormente já exercendo cargos importantes no império ele iria mudar de opinião mas velho infelizmente e lamentavelmente ele não iria manter essa ideia a favor da abolição ele iria ser contrário a ela e Renato nos diga como o Alencar se iniciou na crônica como ele entrou no jornal etc quais foram as relações e nos fale desse momento desses primeiros momentos desses primeiros anos de produção do Alencar na imprensa do Rio de Janeiro bom a respeito a respeito da forma como ele se iniciou na crônica é interessante porque foi assim um digamos foi um início bem auspicioso no sentido de que ele já começou ocupando ocupando o lugar do Francisco Otaviano que era conhecido como o pena de ouro do império então assim ele já começou na imprensa o Francisco Otaviano era amigo dele e ele começou substituindo o Francisco Otaviano nesse espaço do jornal alguns assim opositores dele inimigos assim da classe literária disseram que ele começou e ganhou aquele espaço por conta do Francisco Otaviano mas assim eu confesso que eu tenho que defender o Alencar no sentido de que o Francisco Otaviano tinha um assim era uma pessoa muito conhecida então assim ele não iria colocar qualquer pessoa para dirigir a coluna dele que já era bem famosa em um jornal que tinha muito prestígio e que ele iria passar a atuar junto com a direção depois de ter se casado com a filha do diretor do jornal então assim ele precisava de um substituto de fato então ele não iria colocar qualquer pessoa se ele escolheu o José de Alencar é porque o José de Alencar naturalmente aos olhos dele tinha muito talento e estava à altura do cargo então depois vieram os detratores inimigos literários do Alencar dizendo que ele começou essa carreira pela mão do Francisco Otaviano mas a gente tem que lembrar que o Francisco Otaviano não apenas daria um espaço cederia um espaço a uma pessoa qualquer ele cederia a uma pessoa não apenas ligada a uma questão de confiança mas a uma questão de talento mesmo porque ele tinha uma coluna que era muito lida no Rio de Janeiro era um dos jornais mais prestigiosos mais prestigiados da corte que era o Correio Mercantil então ele escolheu o Alencar e então o Alencar já se iniciou com o peso de estar substituindo um nome como o Francisco Otaviano que era até então o grande folhetinista do Rio de Janeiro e ele Alencar teve já logo no começo não demorou muito ele já mostrou um lado bem polêmico assim bem digamos bem irrequieto da personalidade dele e polêmico também no sentido de que ele passou a criticar os acionistas de companhias a gente pode aqui só para pincelar que nós estamos falando ali do início da segunda década de 1850 no Rio de Janeiro o capitalismo estava começando a ganhar vulto a atividade comercial a questão dos pregões a bolsa de valores que funcionava na praça do comércio no meio da rua praticamente depois teve um prédio e tal então assim ele se incomodava de ver aquela mudança então ele criticava muito o fato de que a seu ver os nomes de família estavam sendo substituídos por cifras e ações de empresas então ele lançou uma crônica bem virulenta contra os acionistas de companhias de grandes companhias e que correspondiam aos patrocinadores do jornal para o qual ele escrevia então teve uma essa crônica em que ele fazia por exemplo esse tipo de crítica foi censurado e ele não ele não se conformou de forma alguma no mesmo no mesmo dia ele já escreveu uma carta pedindo demissão e assim no caso assim a gente é levado a acreditar que por conta de todo o contexto ele seria demitido de qualquer forma tem assim muitos biógrafos que supõem que ele tentou apenas digamos sair antes de ser expulso do jornal porque depois de toda essa polêmica com os anunciantes que com certeza se sentiriam ofendidos ele se antecipou a um movimento dos diretores do jornal e apresentou a carta de demissão dele e tem uma curiosidade que ele se demite mas ao mesmo tempo ele pede que ele mantenha o título da coluna dele pertence a ele ele se refere ao título da coluna que é o correr da pena como sendo o seu filho e aí ele é atendido enfim é demitido e os donos do jornal Correio Mercantil permitem que ele leve o título da crônica dele para outro espaço que ele vai passar a procurar então os próprios leitores se surpreendem ao ver algum tempo depois a reaparição das crônicas do Alencar sob esse mesmo título ao correr da pena num outro jornal que no caso é o Diário do Rio de Janeiro o que iria acontecer dessa vez é que o Alencar na verdade ele iria também dirigir esse jornal ele iria fazer atuar na área administrativa gerencial e ele passou a ser assim atuar no folhetim do Diário do Rio de Janeiro de um modo assim menos frequente do que no Correio Mercantil então assim às vezes a gente nota que ele perde o fôlego às vezes ele fala justamente da falta de assunto que acomete o folhetinista ele fala muito disso da falta de assunto por outro lado a gente vê também um Alencar muito entusiasmado com o progresso da cidade com a rua do Ouvidor que era digamos uma espécie de shopping a céu aberto lá no Rio de Janeiro era uma das ruas mais tradicionais mais chiques digamos onde tinha as lojas que traziam todos os produtos que tinham todos os produtos assim vindos da França como a Desmarret por exemplo a Notre-Dame de Paris então assim a Wallerstein também então a gente nota muito esse esse lado dele assim vibrante pelas novidades da época pelas novidades de seu tempo pelas novas assim tecnologias ele visita por exemplo fábricas de costura ele é um homem assim muito antenado com tudo que está acontecendo no mundo e ao mesmo tempo assim ele está sempre antenado com tudo que está acontecendo na cidade dele ele está lendo tudo que chega nos paquetes nos navios como por exemplo a guerra da Crimea que ele falou muito no correio mercantil então ele continua sendo esse homem antenado com tudo que está acontecendo no seu tempo porém como ele tem que dividir as atividades de folhetinista com outras atividades gerenciais do diário do Rio de Janeiro ele a gente nota que ele vai perdendo um pouco assim aquele fôlego que ele tinha no correio mercantil e você nota nas crônicas do Alencar algumas questões que são desconhecidas alguma experiência ligada a essa questão do flané e da flané bem moderna bem moderna bem como certo caráter que você diria mais realista da sua escrita além disso também há algumas questões que se ligam às posições políticas do Alencar nesse período da crônica enfim nos diga sobre isso então por tudo isso a gente nota muito que a experiência do Alencar como jornalista está muito vinculada à experiência do flané que seria aquele para o Baudelaire por exemplo seria aquele homem como a gente pode dizer globalizado ou cosmopolita e seria mais ou menos isso inclusive tem um trabalho do Baudelaire que se chama Sobre a Modernidade se não me engano e ele fala justamente disso ele contrapõe a figura do do flané ao artista o flané para ele seria uma espécie de homem assim do mundo um homem do mundo enquanto o artista seria algo mais ligado ao local mais ligado ao que é provinciano ao que é mais perto geograficamente dele então essa experiência do Alencar como flané levou ele a muitas aventuras assim pelo Rio de Janeiro e não raro ele se utilizava dessa experiência para falar de um dos temas que ele mais gostava que era a política inclusive tem um episódio tem uma crônica que ele narra uma ida ao estabelecimento ótico a um estabelecimento ótico chamado estabelecimento ótico do reis que ficava na rua do hospício e ele encontra uma luneta nesse lugar e ele a partir daquela visita de uma luneta antiga com que ele tem contato ele imagina uma crônica a respeito daquilo e ele diz que coloca a luneta e vê dois dois políticos de partidos opostos né então ele depois ele vai acompanhando pela luneta dele ele vai acompanhando o percurso desses dois políticos e ele percebe que na verdade eles era uma farsa que eles estavam em partidos opostos porque eles estavam na verdade juntos e eles apenas se separavam para fingir para as pessoas de que estavam brigados de que faziam parte de partidos distintos que tinham ideias distintas e com essa ironia ele quer dizer que a política na verdade é uma só todos os políticos estão de um lado que é o lado deles dos interesses deles e que a população está sozinha desamparada do outro lado sem o apoio daquelas pessoas e a sociedade se deixa levar pelo engodo de que existe que existe digamos essa divisão partidária que a gente pensa que é tão acirrada e tudo e ele mostra nessa crônica que na verdade aquilo é uma farsa os políticos de posicionamentos opostos na verdade eles estão juntos no sentido de estão juntos em prol dos seus próprios interesses enquanto a população é que é o outro lado e que é oposição no sentido de que não entra no jogo o jogo é jogado por quem está no poder e a população é uma mera coadjuvante e que inclusive é feita de como eu posso dizer é feita de boba então é mais ou menos isso o que ele destaca com essa crônica e também inclusive há uma informação de que essa crônica esse texto e esse encontro do Alencar com essa luneta foi o que propiciou aquele autor o Joaquim Manuel de Macedo a escrever o romance A Luneta Mágica que é um dos grandes romances da época foi muito lido e o Macedo inclusive ele é tido como o primeiro romancista brasileiro e há quem discorde também porque o Macedo era tutor dos filhos do imperador enquanto antes dele tem o Teixeira e Souza que publicou um romance chamado O Filho do Pescador e diferentemente do Macedo o Teixeira e Souza não tinha aquele trânsito pela corte ele não participava diretamente do sistema literário e ele ficou assim em segundo plano e então assim há essa essa questão aí entre os críticos né alguns consideram a moreninha né convencionou-se dizer que a moreninha do Macedo publicado em 1844 marca o o primeiro romance né a primeira narrativa ficcional digamos longa né no Brasil enquanto outros preferem dizer que na verdade é o Teixeira e Souza autor de O Filho do Pescador que e não não tinha as mesmas condições de se projetar como tinha o Macedo que era amigo do imperador amigo pessoal e tutor de seus filhos né e nos fale um pouco dessas crônicas publicadas no Diário do Rio de Janeiro que foram até agora inéditas em volume que foram encontradas sua pesquisa o que que elas nos dizem ou que podem nos esclarecer sobre essa produção do Alencar bom retomando as surpresas né de que eu tinha falado lá no início uma outra coisa que eu queria destacar talvez seja uma das mais importantes é que essa pesquisa né que resultou no livro ela também acabou por proporcionar a descoberta de dois folhetins inéditos em livro publicados exatamente no Diário do Rio de Janeiro em 1856 e que apesar de terem sido publicados nessa época elas falam de temas assim que são muito atuais como a corrupção no território brasileiro e as críticas ao imperador do Brasil quanto ao melhor uso dos recursos públicos então assim nós temos na primeira crônica né ela de fato é voltada para um caso de corrupção que aconteceu no Rio de Janeiro que ficou conhecido como a questão Vila Nova que envolvia assim grandes figurões do império né e foi algo assim que causou muito escândalo na sociedade né um caso de corrupção que as pessoas queriam acompanhar é o julgamento né daquelas pessoas que eram importantes é enfim uma série de é questões que a gente basta abrir ligar a TV ligar o rádio a gente vai se deparar com notícias sobre corrupção no Brasil né ainda hoje e enfim essa é uma realidade que o Alencar fala no seu tempo e que ainda reverbera né eu acho que é algo enfim atemporal né que é um dos grandes problemas do nosso país agora tem uma coisa que eu acho muito curiosa que ele fala a respeito dessa primeira crônica que tá lá no livro né ela assim foi garimpada ali na na hemeroteca digital e tá transcrita né pro melhor entendimento do leitor porque é às vezes é um pouco difícil de ler porque tem manchas algumas letras não assim tão carcomidas pelo tempo ou às vezes precisa de uma lupa pra enxergar e então assim é e lá elas estão transcritas né no livro elas estão transcritas junto com o facsímile e enfim como eu tava dizendo uma coisa que eu achei muito interessante nessa nesse primeiro texto inédito né é que ele fala que a a casa de câmara e cadeia né que corresponde digamos digamos é uma construção colonial né da época colonial mas que também foi muito usada ainda no século 19 e que como a gente sabe tem uma parte superior onde as pessoas que vão legislar trabalham né os digamos quem vai fazer as leis né trabalha em cima e embaixo tem a cadeia né portanto esse nome casa de câmara e cadeia em cima a câmara embaixo é o local onde eles levavam as pessoas né os criminosos as pessoas consideradas perigosas e tudo e eram colocadas lá então o Alencar fala que esse tipo de construção né foi criado engenhosamente e aí ele usa de muito sarcasmo pra falar disso ele diz que o arquiteto né o inventor daquele tipo de construção já pensou justamente na utilidade do espaço no sentido de deixar o legislador que tá em cima mais próximo da parte de baixo no sentido de que como aquela pessoa lá de cima vai se envolver em corrupção fica mais fácil de levá-la diretamente pra parte de baixo que é a cadeia né então assim ele fala disso de uma forma muito irônica e esse é outro traço que eu destaco nas crônicas dele ele é assim extremamente irônico sarcástico e até mesmo ferino tem um caso por exemplo já não é da crônica inédita mas é de uma crônica do correio mercantil em que ele fala sobre um determinado deputado e ele disse que o falecimento desse deputado foi assim mostrado de uma forma assim muito alarmante assim muito muito pouco discreta pelos jornais da época e daí ele fala o seguinte que ninguém compareceu ao velório desse deputado e ele supõe ironicamente ele supõe que ninguém foi pro velório do deputado porque as pessoas que leram a notícia no jornal o convite pra ir pra missa de sétimo dia daquele deputado as pessoas não foram porque acharam que a missa era apenas para as sumidades do império então como ninguém compareceu nem mesmo as sumidades do império o corpo praticamente ficou sem ser velado ele não chega assim a falar digamos de um modo assim tão virulento mas assim fica muita coisa fica implícita e muita coisa também fica explícita e daí o pior que é o que vem o pior é justamente que ele diz que as pessoas deveriam se juntar e fazer uma espécie de vaquinha e pagarem uma outra missa pela alma desse deputado a cujo velório ninguém compareceu então e aí tem outra a gente está mostrando aí também outra face bem ferina do Alencar e tem também a questão do Alencar polemista como eu falei que ele é um autor prismático cheio de facetas mesmo como cronista ele tem também várias facetas ele é o flané ele é o polemista aquele polemista que por exemplo entrou em combate com o próprio imperador Dom Pedro II nas páginas do jornal diário do Rio de Janeiro com aquelas cartas sobre a confederação dos tamoios que é do Gonçalves de Magalhães que foi uma obra patrocinada pelo imperador e que tinha a ideia de ser uma obra voltada para representar digamos o que seria uma literatura voltada assim para as digamos que saísse um pouco do que é europeu e se focasse no que de fato fosse representativo da alma brasileira então ele se utiliza de sua coluna no jornal Diário do Rio de Janeiro para criticar os poemas mas antes de criticar ele se autoconvida para participar da sessão de leitura com o imperador dessa obra porque o Gonçalves de Magalhães estava chegando no Brasil com esses versos que ele tinha escrito na Europa estava chegando com esses versos debaixo do braço o Alencar fala disso nas crônicas inclusive e ele se autoconvida para essa sessão de leitura e ele foi completamente ignorado e dizem que até que surgiu daí o motivo pelo qual ele e o imperador nunca se deram bem que na verdade não só pelo fato dele ser ignorado na verdade mas pelo fato de ele criticar a obra do Gonçalves de Magalhães que foi patrocinada pelo imperador de uma forma também muito virulenta ele fala que aquela obra não é representativa da alma brasileira que o índio do Gonçalves de Magalhães é um europeu na verdade e daí que entrou na 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 querela entrou se não me engano o Araújo Porto Alegre com um pseudônimo chamado amigo do poeta e aí ele vai defender o Magalhães das críticas do Alencar e eles ficam duelando na imprensa né sobre os valores da obra até que o próprio imperador em pessoa decide entrar na briga também e vai criticar o próprio Alencar e ele vai usar o pseudônimo o outro amigo do poeta então assim essa foi uma das maiores polêmicas literárias do Brasil eu diria e o mais curioso também é que o imperador também se valeu daquele mesmo frade de quem eu tinha falado anteriormente que fez o último sermão na Capela Imperial que foi o grande acontecimento do Rio de Janeiro e o que acontece o imperador se valeu desse freio né que tinha muita assim que tinha muito prestígio como pregador como orador e como conhecedor de literatura o próprio imperador pediu que ele proclamasse algumas coisas sobre a obra do Gonçalves de Magalhães e pra decepção do imperador o próprio frei né Francisco de Monte Alverne ficou assim criticou a obra também então o imperador teve essa dupla digamos esse duplo desgosto né então assim agora voltando ao tema das crônicas inéditas eu gostaria de falar da última né que é intitulada Apólogos e nessa nessa crônica né que é inédita em livro também né ela foi publicada em 1856 também no diário do Rio de Janeiro nunca nenhum outro pesquisador tinha falado dela antes ou mencionado ou publicado ela tá sendo publicada pela primeira vez agora e nessa crônica a gente vê um lado fabulista do Alencar assim que ele já tinha desenvolvido desde o começo no correio mercantil então assim ele vai se utilizar de um apólogo pra falar do imperador da China e pra criticar o imperador da China e é curioso né porque a China hoje por exemplo é é um dos países aí que tá disputando a hegemonia econômica né mundial então é um país assim que tá chamando muito atenção né que a gente sempre ouve falar de tudo que acontece enfim o próprio contexto da pandemia né teve origens nesse país né e o próprio Napoleão dizia nunca mexam com a China porque quando esse país se mover o mundo inteiro vai tremer né ele dizia algo parecido então assim o Alencar então vai fazer esse apólogo né e vai falar sobre o imperador da China mas na verdade o imperador a quem ele tá se referindo é o imperador Dom Pedro II ele se usa dessa digamos desse disfarce pra poder criticar ainda mais o imperador e o foco desse apólogo é justamente alguém ensinando ao imperador como melhor utilizar os recursos públicos em prol de obter mais vantagens para a coletividade então assim mais uma vez a gente vê esse Alencar assim como um autor digamos atemporal né porque ele sempre conseguia ver tudo além da época dele assim ele sempre conseguia enxergar tudo muito além do tempo dele bom pessoal e pra terminar eu queria apenas finalizar citando um trechinho de uma crônica do Alencar que não tá nas crônicas inéditas mas que tá no correio mercantil e que ele fala o seguinte tempo virá em que do obscuro gabinete do escritor a pena governará o mundo como a espada de Napoleão da sua barraca de campanha uma palavra que cair do bico de uma pena daí a uma hora correrá o universo por uma rede imensa de caminhos de ferros e de barcos de vapor falando por milhões de bocas reproduzindo-se infinitamente como as folhas de uma grande árvore esta árvore é a liberdade a liberdade de imprensa que há de existir sempre porque é a liberdade do pensamento e da consciência sem a qual o homem não existe porque é o direito de queixa e de defesa que não se pode recusar a ninguém e pra terminar Renato Barros nos deixa as suas considerações finais então eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês a companhia também gostaria de agradecer o convite de participar dos encontros literários Moreira Campos que pra mim já fazem parte da tradição fortalezense da cultura fortalezense e eu queria terminar com essa provocação de vocês pensarem nesse trecho do Alencar se não dá pra gente imaginar que ele já estava digamos mesmo do século 19 já esboçando uma ideia do que seria digamos a internet porque ele fala que uma palavra que cair do bico da pena daí a uma hora correrá o universo por uma rede imensa de caminhos e olha a palavra que ele usa rede e a gente também utiliza a palavra rede pra se referir à internet e enfim ele diz que essa palavra vai ser falada por milhões de bocas e se reproduzir infinitamente como as folhas de uma grande árvore e enfim e que essa árvore é a liberdade que é a liberdade de expressão de qualquer pessoa então assim parece até que ele está falando da internet mas enfim a gente vê que ele de fato conseguia enxergar muito além do tempo dele e isso porque ele é um escritor que conhecia muito o ser humano tanto na sua individualidade como o ser humano ali no seu meio social e assim digamos que ele conhecia o que era o que existia de atemporal no ser humano e na sociedade então assim eu acho que é por isso que ele nos espanta com ideias assim escritas por exemplo no século XIX em 1854 por exemplo né então eu acho que grandes escritores tem essa grande característica de não só ver além do seu tempo mas de ver todos os tempos né de ver o que todas as sociedades todo mundo tem em comum e que terá continuará tendo em comum né e é muito importante também essa parte que ele fala sobre a liberdade de imprensa que é o que nos faz assim sermos o que somos né que é sermos uma democracia então assim por fim eu gostaria de me despedir com esse trecho e essa pequena análise eu deixo para vocês outras reflexões a respeito desse tema né do Alencar digamos já se projetando mais de um século depois né e ao mesmo tempo tratando de um tema tão importante atualmente é um tema que é digamos do qual nós como indivíduo de certa forma dependemos né que é justamente a liberdade de imprensa né então gente mais uma vez muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês falando sobre o Alencar agradeço muito o interesse por esse grande autor e um grande abraço a todos essa foi a décima edição do podcast em contras mora na campus uma iniciativa do centro de humanidades e departamento de literatura da universidade federal do Ceará com apoio da pró-reitoria de extensão coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica de divulgação formada para Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos acompanhe nossas atividades se inscreva nos nossos canais no YouTube e no Spotify bem como nas redes sociais no Facebook e no Instagram um muito obrigado e até a próxima e no Instagram e no Instagram